Sof, hoje a gente vai ter que escapar do açougueiro maluco Ué Davi, mas o que a gente veio fazer aqui? Os inscritos mandaram a gente pra cá A galera fez uma votação E agora a gente tá preso aqui Mas quer saber Sof Nesse escape, vamos fazer uma coisinha diferente O que a gente vai fazer Davi? Nada a morte Sof A gente vai ter que gastar um pouquinho de Robux Tá vendo essa loja aqui? Tem várias coisas especiais pra gente comprar Essas asinhas de borboleta Você pode virar um zumbi E tem até patos explosivos Eu já vou falar isso daqui, não vai ser nada barato Não é Davi, mas aí não tem graça Porque eu nunca vou morrer, eu sou a profissional dos zumbis Vocês tão ouvindo isso né galera? Logo, logo a Sof morre E vai tá todo mundo de prova aqui ó Ela é a maior linguaruda, isso sim Ah, eu acho difícil Davi, você vai morrer primeiro Isso é o que a gente vai ver Sof Vamos ver E é que vai gastar mais Robux nesse jogo E eu tô um pouco ansioso pra gastar esses itens Mas na verdade eu não quero morrer Ah, isso daqui tá mole mole Davi Calma Sof Você esqueceu que a gente tá no começo do hobby ainda As coisas vão ficar bem difíceis por aqui Ai, ai, só quero ver o que você vai pegar por primeiro na loja Você sabe andar no gelo Sof Eu vou te ensinar O gelo tem uma tática Ai, 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 que você tem que ir pulando Ai, ai, tô deslizando Cuidado, cuidado Fih, é lá na carne já Era, já era Ai, 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 quase Não pode parar de pular Sof Se você errar o pulo É menos Robux na sua conta Ufa, conseguimos Ainda só, tá começando Eu não sei se você percebeu Se quiser cercado de carne por aqui Ai, dá uma agonia de ver tudo isso Eu acho que eu vou virar vegetariano Ainda mais depois de ver essa salsicha maluca Olha só que nojo É tipo um sorvete Ai, 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 ai Meu Deus do céu Haha, não acredito Só porque eu fui falar mal da salsicha Uh, agora você vai ter que gastar Robux Ai, eu sou a Fih Então pera aí Será que eu vou ter que gastar? Eu vou gastar com alguma coisa muito boa Uh, talvez um ralho encolhedor Eu não posso virar um zumbi Será que a Fih já tá me zoando? Talvez Um ralho encolhedor 250 Robux Ai, meu Deus Eu tenho que parar de morrer Espero que o Robux seja suficiente pra terminar esse óleo Agora, Fih O que que você tinha falado mesmo? Ei, Davi O que que foi isso? Ai, Fih Por que que você tá pequenininha? Do nada a salsicha ficou muito maior que você Davi, olha só pra mim Eu tô pequenininha Você tá minúscula, Sof Olha só Não dá nem na minha cintura Ai, Davi, mas quer saber? Agora eu vou jogar até melhor assim Pequenininha Vai ficar mais fácil Então, vamos ver, Sof Com certeza vai ter alguma parte Ai, meu Deus Aqui até que é melhor ser pequeno Porque é o mais difícil da faga te pegar É, me dei bem É, você tá passando com facilidade Eu tô rapidinha Mas nesse aqui eu quero ver, Sof Vamos ver se você também consegue pular alto Uh, eu tô pulando super alto Ai, meu Deus Ela consegue mesmo Agora fala sério Que essas vacas aqui É verdade, Davi A gente tava num açougue E agora parece que a gente tá numa fazenda Olha só Essa daqui, Sof Ela não tá passando nada Vê saber Vamos se mandar logo daqui É que aquele açougueiro Parece ser uma boa pessoa Bom que você, pequenininha Fica muito mais fácil de passar aqui Não sou por isso, né, Davi? Eu tô muito boa Aí, Sof Então tenta me alcançar Ai, essa não Parece que alguma coisa deu errado E que alguém vai ter que gastar robux Hum, deixa eu ver aqui o que eu vou escolher Vamos que eu não tenho o dia inteiro, Sof Eu tô até voltando Ah, já sei Ai, o que que é isso? Parecendo uma arma colorida Ai, Davi, não é você que gosta de ser o colorido Então toma Ai, meu Deus Você tá pintando tudo Foge, foge Foge, carinha Ela vai pintar você A Sof Tá doida Eu vou me mandar Senão ela vai querer me pintar tudo Ai, meu Deus Ela tá vindo Ah, vamos deixar tudo colorido O que que é isso? Você deixou o ácido azul, Sof Vem aqui, Davi Que eu quero pintar você Isso é doido demais, Sof Eu acho que a sua arma não funciona comigo Olha só Eu continuo com todas as minhas cores E preto no meio Então deixa só eu fazer o teste Eu tô fazendo, Sof Olha só Eu continuo normal Finto muito Mas você só consegue pintar as paredes Ai, não acredito Mas fica tranquila Também é muito maneiro Que isso não vai te ajudar a fugir daqui, Sof Na próxima É, na verdade, próxima eu espero que não tenha Mas caso a gente morra de novo A gente tem que ser mais inteligente Pegar alguma coisa que vai ajudar a fugir daqui É verdade, Davi Tem um monte de coisa boa na loja Então morre aí pra experimentar Para de pintar a parede, menina Eu não, morre você Eu que não vou morrer, Sof Eu só morri aquela vez por acidente Ai, meu Deus Essa foi por pouco Agora eu quero ver Será que a Sof consegue pintar Esse rio tóxico Ai, meu Deus Tá tudo roxo, Sof Agora mais uma cor A colorida é muito mais legal É, você pintou de verde de novo Agora azul Que é a melhor cor de todas Ai, meu Deus do céu Eu não acredito Davi, eu não acredito que você já morreu Mas pera lá Aqui tá falando que eu posso comprar um pet Uou, um pet? Eu não tinha nem visto isso Olha só Um pet de Davi Blox Não sei se a Sof vai gostar Mas agora vai ter dois Davi Blox atrás dela Dois Davi Blox? O que você quer dizer com isso? Davi Blox Ativa Ele tá sem chapéu E sem óculos também Só tá com corpinho Cara, você não é muito inteligente Você caiu aí Ai, que coisinha engraçada Ele tá te seguindo, Davi Ele é todo pequenininho, Sof Vou colocar ele de novo Agora sim Só vou dizer uma coisa Às vezes que ele morre, Sof Me conta não Espera lá Por que que meu queixo tá azul? Ah, então quer dizer que eu consegui te pintar Ai, corre minha Davi Blox Corre que a Sof tá louca ainda Volta aqui, Davi Volta aqui Vai pra lá, Sof Eu vou chegar primeiro que você Não vou gastar mais nenhum robô Na verdade Eu vou ficar de olho Porque logo, logo a Sof vai morrer E vai ter que comprar alguma coisinha a mais Ainda mais nessa parte que é super difícil Ô, Sof Se eu fosse você Eu relaria nessa coisinha verde aí Não, não, Davi Você acha que eu sou boba? Eu sei que isso daqui Faz a gente morrer Você tá inteligente Olha só O mini Davi Blox tá caindo toda hora Ô, cara Já falei Se você ficar agindo assim Todo mundo vai pensar que eu sou bobão também Mas isso daí todo mundo já sabe Agora só tem um caminho pra gente entrar E vai ser dentro da vaca Eu quero ver você deixá-la colorida, Sof Já pintei a língua dela A língua tá toda azul Vamos lá Ai, 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 ai Cuidado, mini Davi Blox Essa não, Sof Eu escorreguei E morri Eu não vi se você foi mais esperto Seguiu descer aqui sem morrer Mais uma compra E essa não Na verdade isso daqui não devia nem contar Mas tudo bem Talvez agora Seja a hora do zumbi Eu sempre tive curiosidade Pra saber como que era a vida de zumbi Então é só clicar aqui Ai, meu Deus Eu não acredito, Sof A minha roupa ficou em cima de tudo Olha só Não, meu queixo é de zumbi Mas talvez se eu andar Ai, que engraçado, Davi É, engraçado Então toma essa mordida Ai, não Sai daqui Jornada verde Você já virou zumbi, Sof Mas você tá com tanta maquiagem Sua maquiagem tá por cima do zumbi Ai, essa não Que nojo Que nojo E mandou ficar me pintando, Sof Agora vamos lá Porque a gente não pode mais morrer Eu tô quase zerado de Robux Esse jogo aqui tá saindo caro demais É bom você que tá assistindo Já deixar um like bem legal Deixar um comentário escrito zumbi Quem chegou até aqui Vai saber porque tá comentando zumbi Ah, isso aí Comentem zumbi Só passar pelos ossos da vaca Sai pra lá com essa arma, Sof Agora a gente tem que descobrir Qual será que é o correto Eu vou primeiro Ai, essa não Eu sou um zumbi sem cérebro Mas pelo visto Eu também comi o cérebro da Sof Aqui é a coisa mais fácil do mundo, Sof É só você passar a sua tela Olha só Esse desaparece Esse também Ih, só o da direita aqui não Então é só a gente fazer isso daqui Tá vendo? Até um zumbi Sobe mais que você Eu sabia, Davi Eu já tô de saco cheio Nuvem de arco-íris Ativar O que que é isso, Sof? Eu agora estou colorido Meu Deus, agora ela vai passar rapidinho Tem que aprender a usar isso É você que se vire, Sof Agora esse da esquerda aqui Ai, meu Deus Tem que ser rápido Aí vai esse daqui também Ai, e o último eu não sei Aqui não é Aqui também não Então é o da direita Sof já tá indo lá pro próximo Agora eu sou só o zumbi mais lento desse jogo Não vai chegar antes de mim Também que eu não apostei Robux na corrida com ela Não, Davi Come poeira de nuvem Ai, e essa não Pula, pula, pula Ai, aqui eu não posso errar Se bem que se eu errar Dá pra eu comprar alguma coisa bem legal Mas não Se não é objetivo A Sof tá lá em cima Até que é legal esse arco-íris, Sof Ai, isso daqui tá demais Você fica aí brincando Daqui a pouco eu vou te passar Vindo sem nenhuma nuvem Ai, eu duvido, Davi Eu tô muito na sua frente Você tá duvidando Do poder do zumbi Na minha habilidade aqui no Roblox Ai, pera lá, Sof Agora que eu fui perceber A gente saiu da bunda da vaca Olha só A gente caiu bem ali Ui, que nojo Ainda bem que eu nem vi Isso aqui não é muito legal de se saber É, mas pera lá A menina de ponta cabeça aqui E a Sof tá lá em cima Davi, você tá aí embaixo ainda Você tá muito devagar, hein Mas pera lá O que eu tenho que fazer aqui? Tá parecendo uma parede inclinada Vamos ver se eu soltar Ai, ai, ai O que que é isso? Ai, eu não acredito Ah, pelo visto Você morreu de novo Eu não morri não, Sof Eu só escorreguei Parece que isso daqui É feito de manteiga Olha só Eu escorrego Parece que eu tô fazendo flexão Não tem como ir nisso daqui não Ai, ai Ainda bem que eu tinha a minha nuvem Você vai ver só, Sof Eu tenho que fazer um super pulo Ai, ai, ai Quer saber? Eu vou contar isso daqui como morre Olha só Eu tô andando deitado Com certeza esse zumbi Mexeu com a minha cabeça Deixa eu dar uma olhadinha No que vai me ajudar Chega lá rapidinho também Não, não vem não A Sof já usou Mas esse skate aqui parece ser muito maneiro Dentro, Sof,ux Com certeza vai me ajudar a chegar até o final Só clicar E prontinho Olha só E faz até manobra Então eu venho aqui Salto na manobra Aqui também Ai, ai, ai Ai, meu Deus Quase que eu perdi o equilíbrio Eu relei na manteiga E agora eu tô balançando aqui Mas agora eu salto aqui Aqui também Ai, 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 ai Não Ai, que dor Eu achei que esse skate ia sair voando Mas eu não consigo voar Só consigo dar essa manobra radical Mas tudo bem Acho que agora eu já tô pegando o jeito Vou conseguir chegar até o final Última reta Vai, vai, vai Mas que que é isso, mini Davi? O skate ficou até invisível agora Sim, vem, Davi Eu acho que a gente já tá perto da saída Então vamos lá Ai, 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 ai De novo essa coisa Você morreu de novo É, mas na verdade não contou, Sof Porque eu já comprei esse skate aqui Eu acho que a gente já tá no final O que que esses porcos estão fazendo aqui na lama? Ih, é o final A gente conseguiu fugir, Sof E olha que não precisei nem gastar todos os meus sobooks Foi divertido Foi mesmo, Sof E agora que eu já sei fazer manobra Já tenho um mini Davi Blob Eu vou pegar esses efeitos especiais aqui Ai, meu Deus, o que que eu fiz? Ai, essa não Olha onde a gente veio parar, Sof Aqui no começo A galera tá entrando no açougue Mal sabe o que espera por ele Nunca mais quero ver a cara daquele açougueiro malvado Eu também não, Sof Porque agora eu quero saber Que jogo que os inscritos querem que a gente jogue Então você aí que tá assistindo Já deixa nos comentários Eu e a Sof vamos entrar E gastar muito o Robux pra se divertir Isso aí Deixem o jogo nos comentários Ai, meu Deus do céu, Sof O que que é isso? Ai, tem vários zumbis atrás de mim Ai, esse daqui ainda é um zumbi rápido Essa não Ai, os zumbis tão me atacando Ai, ai, ai Essa não Parece que eles acabaram comigo Ai, eles tão todos aqui na minha casa, Davi Mas, pera lá Se eu apertar um Parece que eu tenho uma pistola, Sof Eu acho que o nosso objetivo de hoje Vai ser acabar com esses zumbis Parece que a gente ganhou dinheiro Cada zumbi que mata Ai, só que o problema é que tem muitos Corre, corre, corre Sof, parece que você apertar shift Você vai cada vez mais rápido Mas essa não Também tem um zumbi rápido Que é capaz de acabar com somente uma pancada Ai, eu tô tentando construir a minha base Mas eles tão todos aqui na minha volta Cuidado, Sof, cuidado Mas parece que sem querer Eu passei aqui em cima E comprei uma super armadura Oh, armadura? Parece que cada vez vai ficar mais fácil Da gente acabar com esses zumbis É, o problema é que tá muito longe A minha base Ela é praticamente inexistente E agora a gente vai ter que construir A melhor base segura Contra o apocalipse zumbi Ai, a minha base vai ser a melhor O problema é que a sua tá muito longe, Sof Olha só Aqui tem de um carinha A sua tá lá no fundo É melhor você se apressar aí, Sof Porque a gente vai ter que vencer esse apocalipse Eu já vou comprar umas caixas É, 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 na verdade eu não sei pra que serve isso daqui Mas dá uma olhada aqui Mas dá uma olhada aqui Parece que eu tenho uma pistola É, na verdade essa pistola aqui É a que eu já tenho Então talvez eu comprar essa mesa de arma Agora sim eu tenho uma SMG Olha só Pistola SMG E já vamos testar E aí pra cá zumbi O que você tá pensando? Ai, 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 ai Ai, esse zumbi tá me lembrando você, Sof Ele é todo azul Ai, eu já tenho várias armas e facas novas Ai, 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 Corre, 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 corre O esquema aqui vai ser a gente conseguir coisas melhores, Sof Ai, agora eu vou pegar minha armadura também E a Sof já tá indo super bem Eu vou ter que dar um jeito de comprar coisas melhores Chegar mais perto da Sof Senão eu nunca vou conseguir impressionar ela Sai pra lá, zumbi Meu chuleque tá fingido demais Ai, 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 ai Tem até zumbi rosa Ai, meu Deus Esse é o zumbi que salta Ai, acelera, acelera Eles vão acabar comigo Só não, pelo visto A gente ganha dinheiro a cada segundo Eu só tenho dois mil Que deu pra comprar a próxima armadura Essa aqui vai me dar 10% de defesa O problema é que meu dinheiro Tá completamente zerado agora Eu só posso vir aqui E comprar essa faquinha Então talvez E seja na hora de me cair em loja E talvez gastar um pouquinho mais de robux 149 robux A gente pode ter 69 mil de dinheiro Isso com certeza Vai deixar minha base muito mais forte Rifle de assalto Comprado Agora vem pra cá Toma, 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 toma Mas essa não Os zumbis estão cada vez mais rápidos E cada vez a quantidade é maior, Sof Acho que talvez Eu vou dar uma passadinha na sua base Ai, Davi, vem pra cá logo Ai, eu tô tendo O problema é que eles são muitos Olha só a quantidade A estratégia é acabar primeiro com esse zumbi rápido Porque só ele é capaz de alcançar a gente Ai, então eu tô indo te ajudar Vem, 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 vem Que eu já tô quase chegando Cheguei, Davi, cheguei Vamos, Sof Vamos voltar pra sua base Vai, corre, corre Olha, eu tô muito desumbindo, Davi Corre Ai, pera lá, Sof Eu achei que a sua base tava maior E pelo visto você não tem nem parede Ah, Davi, mas pera aí Que eu tenho muito dinheiro pra atualizar ela Rápido, Sof Vai comprando Melhorar paredes Isso, isso, isso Mesa médica Ai, vai, vai Toma, zumbi Uh, agora sim Parece que temos parede É, só vai faltar essa porta, Sof Rápido Prontinho Uh, muito bem Janelas Prontinho, Davi Agora a gente tá protegido Olha só, Sof Tá bem melhor Mas o problema é que Cada vez tem mais zumbis Eu tenho uma ideia Que tal a gente ir pra minha base Juntos Transformar ela na melhor base segura Aqui do Roblox Ah, o zumbi Eu falei pra você Por mais que esteja muito boa Isso daqui não é suficiente Sof Quer saber? A gente se encontra lá na minha base Tá bom, Davi Agora que eu vi que a Sof Já comprou as paredes Eu também vou comprar Pra hora que ela chegar A minha base tá é muito boa Então parede, janela E agora uma super mesa de armas Onde eu vou ter As melhores armas do jogo Parece que tem até Uma granada Olha só pra isso Se eu acertar algum lugar Ha, ha, ha Granada Uou, você agora tem até granada Ui Parece que eu também tenho uma super sniper Eu coloque primeira pessoa E acerto qualquer zumbi de longe Ah, então eu já tô chegando aí Bem logo, Sof Que eu já vou comprar todas as nossas proteções Nem que eu tenha que gastar todos os meus soubooks Mas a gente vai acabar com esses zumbis Ah, com certeza a gente vai matar todos eles Tenho que me apressar, Sof E compra logo o segundo andar Porque a gente já viu que tem um zumbi que salta E ele com certeza vai conseguir saltar pra cá Então mais uma K47 Coisas tão começando a ficar boas por aqui Então uma olhada nisso Eu tenho até as barreiras E essas trilhas Ah, e o problema é que esse zumbi Eu nunca vi zumbi pular tanto Mas parece que agora com 32 mil, Sof Eu comprei uma super munição Ela fica atacando todos os zumbis E eu acho que agora talvez seja uma boa hora pra você ver Ah, e eu só não entendi Olha só o tamanho dos zumbis que estão aparecendo Eu só espero que eles não aumentem de tamanho cada vez mais Eu vou é comprar mais essa armadura aqui E também Essas armas que estão aqui em cima Essa daqui Com certeza deve ser uma das melhores armas Olha só pra isso Agora o zumbi vai ver só Davi, Davi, tu chegamos Rápido, Sof, entra na minha fortaleza Vai, vai, vai Eu já vou comprar esse campo minado Ufa Agora eu fecho a porta aí Aí Uh, finalmente Sof Agora sobe logo pro segundo andar Que tem várias armas pra você pegar aqui Aqui você pode ficar tranquila Porque eu tenho a minha super metralhadora automática Eu só tenho que ir recarregando ela Que ela ataca todo mundo Uou, você tem uma metralhadora automática Digamos que eu fiz algumas melhorias Inclusive, eu acho que tá na hora de comprar mais dinheiro Pra eu conseguir fazer muito mais Talvez 500 mil Seja o suficiente Ai meu Deus 650 Robux É melhor você que tá assistindo deixar o like no vídeo e se inscrever Porque esse daqui tá ficando cada vez mais caro Isso aí, deixa o like no vídeo Eu vou comprar mais armas aqui pra gente Ah, não vai ter pra ninguém, Davi Essa M60 Ela é com certeza muito boa Olha só pra isso Ela tem 100 tiros Agora eu vou completar as janelas Pra realmente não deixar nenhum zumbi entrar por aqui Eu acho que logo, logo, Sophie A gente vai ter mais um andar aqui Ei, você me trancou pra fora Ai, ai, foi mal, Sophie Eu vou deixar essa porta aberta Mas se algum zumbi aparecer Você já sabe o que fazer A gente tem que trancar tudo Inclusive, mais essa janela aqui Ah, daí eu acabo com ele Agora a gente vai ter mais e mais armas Tem um lançador de foguete Lançador de foguete? Vamos testar ele Com certeza É só esperar o zumbi vir Ah, os zumbis tão com medo da nossa base Nossa base tá cada vez maior Olha só pra isso, Sophie Enquanto eles não vêm pra gente testar Eu vou é comprar tudo Pra gente fazer mais um andar aqui E ficar cada vez mais alto Ah, isso aí A nossa base é a mais poderosa de todas Agora é só desbloquear o terceiro andar E comprar as luzes daqui também Saber que isso Porque a gente tá muito mais alto Eu quero ver aquele zumbi que salta Chegar até aqui em cima Oh, daqui a gente consegue ver tudo Eu já vou comprar mais parede Mais uma mesa de arma E ai, meu Deus Tem até mais um andar Isso daqui tá ficando caro demais Ai, tá caro mesmo Mas ainda bem que o pessoal Já se inscreveu no canal É isso aí Tá todo mundo ajudando A gente acabar com esse zumbi Falando nisso Eu tô louco, louco Pra experimentar O meu lançador de foguetes Ah, vem pra cá Agora ali longe Uou Daqui é bom demais Olha só Eu posso acertar vários ao mesmo tempo, Sophie E agora parece que vai complicar a situação Olha só o tanto de zumbi que tá vindo pra cá Ai, tá anoitecendo E eles tão vindo Ai, ai, ai E os zumbis eles são muito mais fortes de noite Acaba com eles, Sophie E até um zumbi de luz, olha só Tá parecendo um zumbi vagalume A vi, a metralhadora parou de dar giro Ai, essa não, Sophie A gente tem que ficar recarregando ela Prontinho Agora tem mais 150 Parece que a gente conseguiu desbloquear Até o último andar É lógico E tem mais algumas coisinhas por aqui, né? Mas as coisas tão ficando tão caras E a gente vai ter que acabar com muitos zumbis Pra conseguir Acabei de ver vários Agarros indo pra lá Olha só Eu acho melhor a gente dar uma olhada Aqui apareceu essa barra aqui, ó Aqui tá aparecendo um zumbi roxo com coroa Hum, o que será que é isso? Ai, eu não sei Mas parece que a vida dele já tá diminuindo Vamos lá Que eu também quero acabar com ele Olha só Uou Ele é o zumbi, Sophie Já começa a atirar nele Nossa, ele é enorme Ainda bem que a gente tem as melhores armas Ai, meu Deus Tem uma galera muito forte aqui Olha só Ele tem até esse carro Ai, ai, ai Davi, os zumbis tão me atacando Lançador de foguete, vai Ai, meu Deus Acertou o chão Tem um morrinho ali Bem na cabeça dele Toma, rei zumbi Eu não sei se é bom chegar tão perto dele assim Mas toma, Gui O que você tá pensando? Eu tô te vendo, Sophie Ah, vamos acabar com ele Parece que os guardas estão presos aqui embaixo Esse é o melhor lugar pra gente acabar com ele, Sophie Vamos, vamos Vamos Ai, meu Deus Eu não sei o que aconteceu Mas parece que ele me acertou de longe Oh, acabamos com ele Isso aí, Sophie Pelo visto A gente já fez tudo do apocalipse zumbi Acabamos até com o rei deles Fora que a gente tem a melhor base segura de todas É isso mesmo Toma, lança foguete Estou te falando, Sophie Esse é o maior monstro que você já viu Maior monstro que eu já vi? Dá uma olhada nisso Ah, Davi Que monstro pequenininho É que ele ainda tem de comer, Sophie Olha só o tamanho da tigela dele Ah, ele é menor do que você, ó Vem aqui do ladinho dele Ai, não fala assim dele Você vai ver Dá uma olhadinha nessa frigideira Daqui a pouco Toda comida vai cair aqui E quando eu começar a alimentar ele Vai ficar gigantesco Gigantesco? Não sei não, hein, Davi Se eu fosse você Eu venha dar uma olhadinha aqui no meu monstro Vai dizer que você também tem um monstro Olha só isso Meu Deus, Sophie Olha só o tamanho disso Ainda está escrito monstro lá em cima É, esse daqui é o maior monstro do mundo E se duvidar, Davi Ele come até o seu Ai, 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 ai Eu achei que ele ia me devorar A boca dele está abrindo e fechando É, ele é grande mesmo Ah, mas você vai ver Eu vou alimentar o meu monstro Vou fazer ele ser o maior do Roblox Todo mundo vai ficar com medo Isso é o que a gente vai ver A Sophie está mesmo achando Que aquele monstro grande vai ser maior É, 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 é Na verdade, eu vou deixar o nome pra ele Talvez, olhando assim Pode ser Pichuco Talvez escreva Ah, não, assim, não Assim Agora, Pichuco Vamos começar a alimentar você Porque esse daqui É um simulador de monstros Eu já vou começar Comprando esse cogumelo por zero reais Vai começar a cair aqui na frigideira Eu sei que cogumelo não vai dar muita energia, Pichuco Mas eu tenho certeza Vai deixar você enorme Talvez precise de mais alguns Porque ele ainda está pequeno E, pera lá O que é esse carinha vindo atrás de mim? Ajudante de Davi Blox Talvez eu vou ter ajuda Ele tem até um chapéu igual o meu Só faltou ser colorido, né, cara? Mas Eu posso clicar aqui E também dar o nome pra ele Quer saber? Eu vou dar o nome de Sophie A hora que a Sophie vem Ela vai ficar muito brava Eu ainda coloquei ela pra trabalhar Agora Ela vai pegar todos esses cogumelos Na verdade, talvez seja melhor eu pegar pra ir mais rápido E vai dar aqui pro Pichuco Logo, logo ele vai estar gigantesco E cada vez que ele come Eu ganho dinheiro E posso desbloquear Mais e mais comida Olha só Agora são dois cogumelos 24 e 50 Então agora É quatro cogumelos por vez Olha só essa velocidade Eu vou ajudar a Sophie aqui Vou dar mais comida pro Pichuco E agora Já tá quase no nível 2 Quase não, na verdade Ainda tá 20 de 100 A cada nível que ele subir Ele vai ficar maior e maior Até começar a devorar Toda a floresta do Roblox Devorar toda a floresta? Ai, Davi Será que ele vai devorar até a gente? Eu não, né, Sophie? Porque eu sou o dono dele Eu que dei o nome de Pichuco Mas você Eu ficaria Longe Pera lá Por que você tá com essa ovelha? Heroína aqui Ah, você viu? Ela é minha pet Ai, ai, ai Ela tá pulando no meu chapéu Sai daqui, sai daqui Essa não A Sophie já tem até pet Com certeza esse pet Deve deixá-la cada vez mais forte O monstro dela cada vez maior Eu vou ter que achar Alguma maneira de fazer o Pichuco Ficar gigantesco Pichuco? Mas isso é nome de monstro, Davi É, é, é o melhor monstro de todos Sophie Sai pra lá Que na verdade Eu nem te convidei pra cá Pode sair Ah, você não tá com nada Ela acha que eu não tô com nada Não é mesmo? Mas talvez Ela esqueceu que eu tenho muitos Robux pra gastar 40 Robux Eu vou ganhar o dobro de dinheiro Vai me fazer desbloquear mais e mais E me dá pro Pichuco Então agora Como eu ganho o dobro Eu já posso desbloquear O segundo cogumelo Olha o tanto de cogumelo que está acumulado Eu esqueci E a Sophie ajudante Não faz quase nada Ela só consegue levar Um cogumelo por vez Mas agora que o Pichuco já tem bastante cogumelo pra comer Eu posso desbloquear Esse daqui E mais esse Quem mais espera lá Se eu quero realmente passar a sua Talvez eu possa comprar 50 mil de dinheiro Não é mesmo? Porque agora Pichuco vai poder ter Todos os cogumelos que ele quiser Tem verde Tem azul Tem vermelho E tem marrom Agora que eu desbloqueei Toda comida de cogumelo Eu posso ter meu primeiro ovo Eu só preciso colocar aqui E daqui um minuto Eu vou ter o meu primeiro pet Mas o que tá acontecendo? Parece que eu tenho mais um ovo aqui segurando Espero que sim Porque daí eu vou poder ter dois pets Mais cogumelo pra você Porque tá na hora de você crescer Olha só Tá escrito crescendo Vai, 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 vai Olha só a velocidade que o Pichuco tá comendo E agora ele já tá muito maior que eu Vamos pra cima, Pichuco Vamos acabar com a Sophie Eu ainda tenho o dobro de moedas E agora O meu pet acabou de chocar Deixar mais um ovo aqui E clicando aqui Eu vou ter o meu primeiro mascote Vai aumentar a minha velocidade Em 0.8 Eu tô muito mais rápido Mas eu tenho que trabalhar Vamos pegar todos esses cogumelos Porque agora que o Pichuco tá maior Ele precisa de mais e mais comida Ui Talvez eu possa clicar bem aqui E aumentar em duas vezes A velocidade que o Pichuco tá comendo Então Por 150 Robux Vai, Pichuco Come toda essa comida Eu só espero que ele não passe mal De tanta comida Mas ele é o monstro Ele nunca vai passar mal E já até cresceu de novo E agora ele tá no nível 3 Ai, mas eu tô perdendo tempo Eu podia ter desbloqueado Todas essas frutas Aqui tem pera Aqui tem ma-maçã E pelo visto já acabou meu dinheiro Ai, essa não Eu vou vir aqui E comprar o dobro de novo Agora sim, Pichuco Mais 3 minutos O dobro de dinheiro Eu tava olhando aqui E parece que cada fruta Vai me dar mais e mais dinheiro A pera dá 400 A maçã mais de 2 mil E quando chegar no mel Vai dar mais de 20 mil reais O melzinho que ele comer E aqui desse lado Vai ser muito mais dinheiro Mas o problema é que, olha só Precisa de 4 bilhões Pra desbloquear sapo Onde já serviu um sapo Custar 4 bilhões Mas Fazer o quê? Pelo menos eu vou também ganhar Muito dinheiro Quando o Pichuco comer todos eles Mas agora Eu vou tirar esse ovo aqui da minha cara E já vou ver Qual mais pet tem Uh, e parece que esse dá 1.6 Esse cacto é bem mais forte que o outro Mais comida, mais comida, mais comida Tinho, Pichuco Logo, logo eu volto Porque agora eu quero ver Como que a Sophie tá Eu não acredito Parece que o monstro dela evoluiu Sophie, o que você tá fazendo aqui? Agora o seu monstro tem até barba Ai, Davi, sai de cima do Alfredo Ai, ai, ai Calma aí, essa não Eu tô dentro dele, Sophie Ele me comeu Sai, 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 sai Eu só Você vai querer mexer com o meu monstro Ai, eu não consigo sair Agora você vai ter que esperar ele fazer cocô, Davi Que nojo Ai, que vergonha Eu não acredito que a Sophie resenciou isso Ela nunca vai gostar de mim Jogo, só me sobrou você E, no visto, você já tá no nível 4 Olha só o seu tamanho Você tá gigantesco Eu só espero que você não me coma Com o pet da Sophie fez Se quiser, pode até comer toda essa floresta Eu já nem ligo mais Ah, Davi, quer saber? Já que você falou do Alfredo Vem cá que eu vou te mostrar como você faz pra trocar de monstro Trocar de monstro? Você conseguiu trocar ele mesmo? É, Davi, você consegue trocar de monstro? Só quebrando esses cristais Vou dar uma olhadinha nisso, Sophie É por isso que tinha cristal aqui em cima Eu posso bater neles E agora sim Eu já tenho 12 É isso mesmo Quanto mais cristais você pega Mais monstros diferentes você consegue trocar Uhul Agora sim eu tô gostando Não é uma pena, Sophie O pichuco vai ficar muito maior que aquele seu monstro feio Ah, vai nada, Davi Vai nada Você vai ver só Eu vou pegar todos esses cristais E vou te passar Uou, Davi, olha só isso Uou, tá parecendo uma tenda mística Ai, a gente tá no meio do pântano Uou, mas que lugar é esse? Não faço ideia, Sophie Mas pode vir Que a gente vai descobrir o que tem aqui Vai, vai, vai Só mais uns pulos Ai, meu Deus A gente tá parecendo um sapo E olha só Tem uma luz brilhante bem aqui Talvez se eu pular aqui Ai, meu Deus Quando você completa o hobby, Sophie Você ganha o dobro de moeda por um minuto Uou, o dobro de moedas Ai, eu quero, eu quero Isso quer dizer Que eu não vou precisar mais gastar Robux com isso Então talvez eu possa vir aqui E comprar o dobro de comida Agora, pichuco Eu vou comprar tudo isso aqui pra você E encher todo o seu pote Você pode ficar tranquilo A Sophie trocou o monstro dela Mas eu nunca vou te trocar Olha só Tem esse monstro E mais esses dois E precisam de cristal pra desbloquear Mas eu sou fiel a você, meu querido monstro E eu vou te deixar gigantesco É, é, mas pera lá O que que são essas coisas aqui? Melhoria de ajudante Parece que colocando o cristal aqui Eu vou conseguir te ajudar É, é, Sophie é ajudante Ela é meio atrapalhada Mas eu vier aqui E aumentar a velocidade dela E também aumentar O tanto de coisa que ela pode carregar Olha só Agora ela pode carregar três frutas E tem muito mais velocidade Tá bom, Sophie Então um pouquinho mais de energia E depois você me agradece Agora vai trabalhar Porque o Pichuco tá esperando comida Vai, vai, vai Vamos pegar tudo isso Ai meu Deus É comida demais Eu tô preocupado Depois que ele ficar muito grande Eu não tenho comida suficiente Mas Isso é um problema pra depois Porque agora eu já tô quase desbloqueando A segunda rodada de comida Então isso quer dizer Que a gente vai ter esse ovo azul aqui Pra desbloquear Falando em ovo Talvez a gente já tenha mais um pet Super dragão Que vai aumentar a minha velocidade Vai, 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 vai Parece que chegou a hora do Pichuco crescer Olha só o tamanho que ele já tá Ele tá gigantesco Já passou até Esse morro E agora ele tá na altura da árvore Pichuco Você é o maior daqui Mas eu não posso esquecer De desbloquear esses dois Pegar esse ovo E também começar a desbloquear todos esses daqui Por que agora, Pichuco? A gente vai ter um novo tipo de comida Vamos ter castanha Também avelã Isso vai dar muita energia pra ele Então o ovo tá incubando E eu vou ficar alimentando ele Pra ele ficar muito grande Ai, 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 ai Eu já tô cansado de ficar girando aqui Ai, Pichuco Você tá cada vez maior E tá precisando de cada vez mais comida Olha só Eu não consigo nem mais chegar perto de você Tão grande que você tá Mas agora Parece que é hora de desbloquear outros tipos de comida Acabei de desbloquear o sapo Olha só pra isso Pode comer esse sapinho Vai dar 165 milhões de dinheiro Dá pra ficar rico comendo sapo Também tem caracol Borboleta Larva Ai, que nojo Ainda bem que ele é o monstro Acho que pra monstro tá tudo bem comer tudo isso Mas agora, Pichuco Eu não vou parar de te alimentar Porque o meu objetivo Vai ser deixar você no nível máximo Então vamos Come, come, come Agora que já tenho muito dinheiro Vamos terminar de comprar Todos os sapos do Pichuco É isso aí, caracol Borboleta E o restante das larvas Olha só o tanto que tem em cada bandeja Pelo visto Agora o Pichuco tá no nível máximo Tá escrito concluído aqui Nível 10 Eu vou até mais pra trás Olha só o tamanho dele E olha só o tamanho da Sophie Com certeza o meu tá muito maior Sophie Vem dar uma olhadinha aqui Ai meu Deus, Davi Eu tô vendo o seu monstro daqui Ele tá enorme Ele tá gigantesco, Sophie Em comparação O seu tá grande Mas tá pequenininho perto dele Como que você conseguiu fazer isso tão rápido Digamos Que eu sei como alimentar um monstro E eu não tô falando Porque eu te ofereço chocolate às vezes O quê? O que que você falou? Ah, sai daqui Ai, tá bom, tá bom Sophie Então vamos ser justos Vamos deixar quem tá assistindo Decidir qual é o maior monstro O Alfredo Que é o da Sophie Ou o Pichuco E é o meu Comentem Alfredo Porque ele é o mais fofinho Comentem Pichuco Hoje vamos criar um exército de clones Então vai ter vários Davis por aí Olha só Já dá pra começar com coisas grátis Esse daqui é o Elixir Que vai me dar mais e mais dinheiro E aqui eu também posso comprar um guerreiro Estão até segurando espadas Ai meu exército já tá bom demais Ai meu Deus, não vai dizer Que essa daqui que eu tô vendo é a Sophie Olha só Tem uma Sophie gigantesca E até outros jogadores em cima dela Vamos mini Sophie Vamos atacar Peraí, essa é a voz da Sophie Sophie, você que é a verdadeira Ué, mas é lógico Você não me reconhece Ai meu Deus, Sophie O que que você tá fazendo aqui? Ai, olha só Você tem várias espadachinhas Eu vim aqui só pra acabar com você Então eu acho que isso vai virar uma competição Clones da Sophie Versus clones do Davi Blox Competição? Não dá nem pra chamar de competição Já tô muito na sua frente Então tá bom, Sophie Parece que eu vou perder pra ela Eu não quero nem saber Se a Sophie já tá há dois mil anos aqui Porque o exército de Davi Blox Vai ser o melhor de todos Olha só Agora eu já tenho três quartéis E de tempo em tempo Faz mais clones meus E com tantinho de dinheiro que eu ganho desse elixir aqui Eu consigo fazer mais E então deixar meu exército mais forte Agora a Sophie tá realmente achando que vai ganhar de mim, não é mesmo? Até parece Eu vou ganhar dela Nem que eu precise gastar todos os meus robux Eu vou criar o maior exército de clones Que o Roblox já viu Ai meu Deus, eu só acho que tô ficando sem dinheiro Mas toda vez que ele enche Eu ganho mais e mais Mas talvez se eu vier aqui em loja Eu posso comprar cinco mil moedas Por somente setenta e nove robux Então eu posso ativar mais elixir Que vai me dar mais e mais dinheiro Até o máximo Com certeza Comprar mais guerreiros Olha só Eu posso fazer até um arqueiro Só clicando aqui Arqueiros Davi Blox Atacar Ai ai Os arqueiros são fracos demais O que? Ou as mesmas são as minhas gigantes Ai Sophie, sai daqui Arqueiros Atacar a Sophie Quer saber? Eu vou ativar meu modo combate Toma Sophie Ah, você vai ver Logo, logo eu vou voltar aqui Ah, é isso mesmo É bom eu fugir, Sophie Meus Davi Blox Estão indo atrás de você Ai, que coisa O pior é que esses arqueiros Eles não são muito fortes mesmo Talvez eu tenha que desbloquear mais coisas Eu que não vou gastar dinheiro Com essas coisas aqui de paisagem Que eu tenho que fazer O melhor exército de todos Hum, talvez se eu desbloquear Esse caminho Ele vai me levar pra mais um clone E dessa vez É a cabana do escudeiro Pelo visto Eu já desbloqueei os três E o Fica me perguntando Qual versão de Davi Blox vai aparecer? Agora ele tem um super escudo Mas eu quero mais, mais Olha só Feiticeiros Feiticeiro deve ser tipo o melhor de todos Eu posso vir aqui Comprar esse mago Ai, meu Deus do céu Eu tô todo barbudo Vamos lá, mago Vamos mostrar pra Sophie O que é um exército de verdade Agora sim Eu posso comprar todas as coisas do meu reino Eu não acredito Eu posso desbloquear o gigante Ai, ai, ai Ele custa 10 mil de dinheiro Eu não sei quanto tempo que a Sophie tá jogando isso Ou quanto de Robux ela gastou Falando em Robux Eu vi umas coisinhas aqui na parede Eu acho que vai me ajudar a vencer ela Afinal Ela já tem até gigante Então primeiro eu vou clicar em loja E comprar esse VIP Olha só Ele aumenta um de clone Dá o dobro de moeda E ainda dá mais dano Isso aí, guerreiros Vai, 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 vai Ela tá bem aqui Olha só Essa daqui é a Sophie gigante Ai, não Tem até a Sophie em cima do cavalo É mais Sophie chegando Ai, ai, ai Ela tá acabando com o meu guerreiro Eu vou precisar fazer eles aparecerem mais rápido Vi que aqui tem alguma coisinha Que vai fazer o renascimento deles bem mais rápido Ou seja Eu vou ter muito mais guerreiros em menos tempo Parece que eu já tenho mais de 10 mil Então Chegou a hora Do gigante da V-Blox aparecer Uou, ele é gigantesco Olha só Ele dá uns três de mim E com certeza Ele é o mais forte aqui do Roblox Isso aí gigante Pode acabar com todos os clones da Sophie Ai, meu Deus Essa daqui tem até barba Ai, que engraçado Que fica a Sophie de barba Mas o que você tá falando aí de mim, Davi? Ai, Sophie Não era pra você escutar Você até que ficou legal de barba Mas pera lá, Sophie Que guerreira que é essa? Olha, essa minha guerreira tirana É a maior de todas Ai, meu Deus Ela deu um ataque E acabou com o meu gigante Não acredito Você tava escondendo ela de mim Ela é muito poderosa Ai, essa não Essa não Ela tá acabando com todo mundo Olha só Ela não pode nem piscar E o meu gigante Ai, vira pedacinho de arco-íris É, Davi Pelo jeito o seu exército não vai ser paro pra mim Ah, então eu já volto Eu já volto Você vai ver só Ai, essa não Mesmo com VIP Que vai invocar o dobro de clone Não tá sendo suficiente Então, antes de desbloquear mais coisa Eu vou comprar essa super tropa Ela vai dar 100% de dano E o dobro de vida Ai, o complicado é que isso tá saindo muito caro Então, por favor Deixe um like no vídeo E agora eu vou desbloquear o cavaleiro Vamos, 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 vamos R$7.500 Ainda bem que agora eu tenho grana sobrando Porque agora o Davi Blocks vai acabar com a Sophie Ai, mas o que eu vou fazer? Olha só Eu não tenho nenhuma ponte pro meu cavaleiro passar R$7.500 Esses caras não são muito espertos também Fazer o quê? Pelo visto Ele só clona o corpo E não o cérebro Mas tudo bem Porque agora eu vou ter que descobrir Aonde que a Sophie fez aquela guerreira Então chegou a hora de explorar E também comprar tudo que tem direito Inclusive, mais esse mago aqui Esses barrinhos É verdade, acho que não vão fazer muita diferença Oh, e olha só Parece que o Noob tá invadindo Mas pelo visto Meus gigantes tão acabando com ele Aquele VIP é realmente bom demais Porque ele faz ter o dobro de exército E olha só É o Mega Noob E ele derrotou o meu gigante Com uma pancada só É, eu acho que não tá na hora de eu atacar não Talvez seja melhor Eu comprar mais coisas Inclusive Um cavalinho E mais outro Eu acho que agora os meus guerreiros vão ter onde montar Mas falando em comprar coisas Talvez tenha faltado eu comprar A parede do meu castelo E essas coisinhas aqui também Que é Ai, eu sei lá pra que que é Mas pelo menos agora a gente tem parede E também a minha foto bonitona ali atrás Oh, Davi Você tá com muito guerreiro Isso daí pra mim tá cheirando atrapaça, hein Atrapaça o quê, Sophie? Você tá com inveja Atrapaça É aquela sua guerreira Inclusive Bem que você podia falar Aonde que você conseguiu ela Esse aqui foi com muitos robux Muitos robux? Eu acho que isso é coisa sua Quer que eu te fale de onde veio minha guerreira? Pode esperar sentado Quer saber? Então você tá bloqueada de entrar no meu castelo Eu já vou fechar o portão Aqui, agora eu só vou sair daqui Quando tiver o meu super guerreiro Talvez eu só tenha que explorar um pouco mais Talvez eu tenha achado a solução Olha só Comprar um tirano por 25 mil É justamente o dinheiro que eu tenho Provavelmente ele vai sair desse lugar aqui Então eu só preciso clicar Ai, uou Esse cara é o mais assustador que eu já vi Ainda mais com essa armadura toda preta É, na verdade só o chapéu que tá um pouquinho engraçado Mas o que importa É que eu posso clicar aqui em assistir Ver ele acabando com a sua Ele tem 5 mil de vida E se eu for pros outros personagens Só tem 250 Vamos tirando Um ataque E ele acaba com todo mundo Inclusive Com esse cara gigantesco Eu não acredito nisso Ele mandou meu tirano pra longe Ai, ai, ai Mas que raiva Acho que eu vou precisar desbloquear mais coisas E pelo visto Onde tem o cavaleiro Eu consigo fazer o upgrade de tudo Olha só pra isso Do arqueiro Do escudeiro Do mago Eu consigo aumentar o nível deles Deixar o meu exército cada vez mais forte É, é, é Mas o problema é que precisa de moedas Mas ainda bem Que o VIP vai me dar muito mais moedas Talvez eu só precise esperar um pouquinho Invocar aquele super tirano novamente Agora eu vou é mesmo impressionar a Sophie Foi esse super guerreiro Ela não vai conseguir tirar os olhos de mim Acho que talvez a melhor forma de derrotar o inimigo É conhecer ele muito bem Então eu vou invadir o castelo da Sophie Olha só, ela tem todas as arqueiras aqui Com certeza que ela invoca a guerreira dela Pera lá, eu tenho que descobrir algum segredo Algo que ela sabe que eu não sei E aqui pelo visto não é Mas aqui no fundo Essa parte eu ainda não tenho Tudo isso tá parecendo uma ilha Se eu não me engano Sophie correndo lá atrás Com certeza ela tá escondendo algo Olha só, porque aqui ela tem Demolidor E eu nem tenho isso Além disso Tem uma super torre lá em cima E essa mina de dinheiro Nossa Com certeza essas coisas dão muito, muito, muito dinheiro pra ela Davi, o que você tá fazendo aqui? Ai, Sophie Eu, eu, eu Ai, quer saber? Eu vim te espiar mesmo Eu vim descobrir o que você tá fazendo Isso daqui Sacerdote por 45 mil É, inclusive Haha Tô desbloqueando Ai, meu Deus do céu É igual o tirano Você também pode invocar E é o feiticeiro sombrio Ah, Davi, olha só Meu Deus do céu, Sophie Olha pra você Hahaha Você virou uma maga do mal Até que combinou Se isso não for a guerreira mais poderosa do jogo Eu não sei qual é Ai, eu vou me mandar daqui Eu também tenho que fazer isso no meu reino Ai, na verdade não só isso Eu tenho que passar a Sophie Então se eu não me engano Ela desbloqueou Aqui e aqui Agora sim Com mais uma compra Eu vou ter a minha super ilha E também o meu segundo reino Inclusive Com o demolidor E esse Davi Blocks Com certeza vai ser muito forte Olha só a cara de mal dele Ele ainda tá segurando uma bomba Ui Dá até pra comprar escadas Mas o que será que vai ter em cima dessa torre? Balão Ui Comprar estação de balão Ai, o único problema é que esse balão é muito caro Olha só 125 mil Eu acho que primeiro Eu vou é desbloquear Aquela mina da Sophie E essa daqui Com certeza vai me ajudar E dar muito mais dinheiro Afinal Com tanto de passe Que eu comprei com Robux Meu dinheiro vai aumentar cada vez mais E desbloqueando o feiticeiro aqui Eu posso ir lá no final Com 45 mil Também desbloquear Também desbloquear E invocar O Davi Blocks Feiticeiro maligno Vamos lá feiticeiro Você só tem uma missão Parece que estamos evoluindo Mas agora Acho que faltou uma coisinha Na última torre Faltou Essa estrutura Ai meu Deus Parece que depois eu vou poder comprar várias armas maneiras E com certeza eu vou poder usar elas em combate Olha só Tem um arco Tem um martelo Um tridente E também um cajado Já pensou Quantas magias eu vou poder fazer E aqui em cima Ai na verdade não tem nada Mas eu posso ver Todo o meu reino daqui Então agora Chegou a hora de derrotar mais exércitos E juntar mais dinheiro Pra poder comprar tudo que tá ali em cima Uhul Atacar Isso aí O meu exército tá cada vez maior Pera lá O que a Sophie tá com essa catapulta Isso daqui tá acabando com ele O que a Sophie comprou Com certeza eu também vou comprar Não é possível que ela consiga ter mais coisa que eu Catapulta Ativa E agora meu super canhão Agora eu quero ver a Sophie Ser bem melhor Meu Deus do céu Sophie O que você tá segurando? Gabi Olha só a coisinha nova que eu tenho Ai 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 A Sophie tá com tridente Essa não Corre 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 Vergonha Eu não acredito que a Sophie me botou pra correr Mas quer saber Todo o tempo que eu fiquei lutando Me ajudou a juntar muito dinheiro Muito mais que eu pensei que pudesse ter um dia Então antes de fazer o upgrade em todo o meu exército Eu vou lá e comprar uns brinquedinhos Não me engano Eles estavam bem aqui em cima E olha só Eu já tinha esquecido A Sophie colocou um balão bem ali Se ela colocou Com certeza eu também vou ter Esse balão normal E agora Meu balão de batalha Uou Meu Deus Tem até um canhão aqui Agora eu vou carregar as minhas tropas É Eu acho que esse gigante é um pouco louco Mas tudo bem Eu não tô enganado A Sophie tá aqui embaixo Eu vou disparar as bolas nela Davi O que que é isso? Como que você conseguiu esse balão? Disparar fogo Eu vou é deixar ele estacionado bem aqui Enquanto eu volto lá pro meu castelo Pra comprar uma arma muito melhor que a dela Por que? Você vai deixar ele aqui Corre, corre, corre Como tudo aqui embaixo já tá comprado A gente vai pro último andar Andar das armas E olha só Tem martelo Arco Tridente Eu vou comprar esse cajado Olha só que coisa mais maneira O que será que acontece? Vou clicar nele Eu tô invocando um monte de mini Davi Bló Bló É, na verdade eles estão meio que morrendo lá embaixo Eu não vi se eu vou ter que ir até ela na frente Pra testar ele Mas antes disso Eu vou é fortalecer o meu exército Aumentando aqui Todos os níveis Aumentar os feiticeiros Os escudeiros E agora todos os outros Ah, eu cliquei tanto Que olha só o tanto de mini clone que apareceu Mas agora eu já tenho todo o meu exército No nível 50 Já vou lá acabar com a Sophie Enquanto eu vou indo Eu vou é invocando mais e mais clones Clones Podem atacar Ah tá, você acha que esses pequenininhos aí vão fazer alguma coisa? Eu não sei se você percebeu Mas eu já acabei com todo o seu time que tava aqui Eu vou entrar por aqui no seu castelo E colocar todos os meus clones aqui dentro Dessa forma O seu exército não vai nem conseguir sair daqui Ai, mas o que que tá acontecendo? O meu exército não tá atacando as suas guerreiras Ahá, parece que eu te obriguei a ser meu aliado agora, Davi Ah, o quê? Ah, e essa não Parece que agora a gente é da Aliança do Norte Que faz a gente ser do mesmo time Ah, ou seja Eu não vou poder acabar com o seu exército É, isso aí Agora todo o seu poder é meu também Ai, ai, ai Mas tudo bem Sophie Hoje vamos virar super-herói Uh, você é a melhor heroína Hoje eu vou dar uma olhadinha E olha só Parece que a gente pode ser o Batman Flash O Iron Man O Homem-Aranha E até o Doutor Estranho Ai, eu vou ser o Doutor Estranho Tem o Thor e o Capitão América também Vou saber, Sophie Eu sempre quis ter barba E você é o Thor Ai, pera lá Cadê minha barba, galera? Ai, Davi Barba vai demorar pra você ter Ai, não acredito Mas Tudo bem Já que eu não posso ter barba Eu quero ter os outros poderes do Thor Eu já vou começar aqui No gerador de dinheiro Essa coisa aqui é boa demais Olha só o tanto de real que tá caindo Com esse dinheiro A gente vai poder comprar o nosso super-poderes E depois batalhar um pouquinho, né? Como você não tá na mesma área que eu A gente vai ser adversário Ah, então isso quer dizer Que eu vou ter que ganhar de você de novo Verdei, né, Sophie Mas pera lá Como que você já tem todos esses geradores? Eu tô muito rápida, Davi Ai, certeza que a Sophie tá gastando um monte de rebu Quer saber, Sophie? Daqui a 20 minutos A gente vai ver quem é o melhor super-herói Ah, combinado Eu não queria falar nada Mas o Robux tá liberado O quê? Você disse Robux liberado? Coleta automática Comprada Dessa forma Eu vou poupar mais tempo Não vou precisar ficar apertando aqui toda hora O dinheiro já vai todo aqui pro lado esquerdo Então eu só preciso passar em cima dos geradores E prontinho Ah, então agora essa competição vai ficar boa Ai, ai, ai Eu já fiquei sem dinheiro Mas talvez 14 Robux Me dá uns trocadinhos Pra comprar mais e mais E o que que é isso? Gerador extra Melhorador Quer saber? Já que é uma competição Eu não vou maneirar Eu vou comprar esse daqui E por que não? Também esse gerador extra Ai, 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 ai Complicado que isso daqui tá ficando cada vez mais caro É bom você deixar o like aí Porque juntos vamos derrotar a Sophie Ah, é? Então eu quero ver todo mundo comentando Sophie Se vocês acham que eu vou ganhar do David Sai daqui Sophie, sai daqui Já tá me atrapalhando Quer saber? Então agora eu vou comprar o tapete E também as paredes Pra Sophie não ficar xeretando aqui na minha base O dinheiro tá entrando muito rápido na minha conta Eu já tô com praticamente 30 mil Certeza é por conta desses geradores de robux Já tenho tanto dinheiro E agora eu já vou comprar a plataforma de equipamento Os dois primeiros equipamentos Pelo visto Agora eu tenho o martelo do Thor Chegou a hora de eu testar Vamos dar uma olhadinha Martelo Ativa Giro, giro, giro Oh, oh, oh Parece que tem mais um cara todo colorido aqui Eu acho que eu vou testar neles Vai, martelo Esse flat aqui Acha que é fortão Toma Sophie, toma Sophie Eu acabei com os dois Ah, David Olha só o meu super poder E como assim Sophie não vai soltar isso em mim Então toma esse martelo Toma Meu raio jogou a Sophie pra cima Olha só a mão dela Olha como se fosse uma maga É isso aí Eu sou muito boa de magia Já vou colocar mais parede pra ninguém vir me incomodar Que agora eu só vou sair quando eu tiver mais e mais poderes Eu posso até Comprar aqui o segundo andar Também a escada Consegui desbloquear mais coisas Com certeza Esse gerador de dinheiro vai dar muito mais Então antes de pegar os poderes Eu vou pegar os geradores desse lado Também desse lado aqui Então mais uma plataforma de equipamento E agora o terceiro E o quarto poder do Thor Vai ser o primeiro um dash E o próximo A destruição dos deuses Todo mundo sabe que o Thor é um deus Por que não? Testar naquele cara que também é colorido Primeiro eu vou dar o dash Porque eu me teleporto Na velocidade do raio E agora Sophie A destruição dos deuses Ai Metade da vida dela Olha só o que eu tenho agora É, 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 é O que é isso Sophie? Ai eu tenho um portal Eu não acredito Isso daí faz teleportar Sim, olha só Uou Vai, vai, vai A gente vai pra um lado E sai do outro Isso é maneiro demais Ai isso é muito poderoso Cada vez a gente tá ficando mais forte Sophie Mas a nossa base ainda tá muito pequena E só aquelas do fundo Ai pera lá Parece que tem outro doutor estranho me atacando Quer saber? Toma poder Ha 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 Você acha que é poderoso né cara? Ai 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 Ele é poderoso mesmo Eu vou voltar pra minha base Eu ainda tenho mais poder pra desbloquear Não é possível que o Thor só tenha esse Mas Sophie Que é aquele doutor estranho lá que eu nem conheço direito Meus poderes muito melhores Vamos ver Se agora eu passar desbloqueando tudo Eu já tenho 400 mil de dinheiro Então com certeza Eu vou conseguir comprar mais um andar Onde vai ter mais poderes pra eu desbloquear Primeiro Todos os geradores comprado Esse lado aqui também E olha só Parece que eu posso ter um coletor de dinheiro aqui em cima Mas como eu tenho coletor automático Eu é que não vou precisar disso E agora sim Vamos pros poderes desse andar Tem esse daqui E também Um de tempestade Eu já vou testar eles agora Primeiro Ai Meu Deus Ele é um ataque em área Com certeza vai acertar todo mundo que tiver ao redor E esse de tempestade Ai Esse sim é forte Finalmente Eu cheguei nos melhores poderes Mas antes de sair lá fora Eu vou deixar minha base toda fortalecida Ninguém invadir aqui Eu acho que tem mais um andar E olha só A minha base já tá até maior que a da Sophie Então desbloqueia aqui 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 Mas aqui também Eu já peguei esse telhado Mas pera lá Não vai dizer que eu fiquei sem dinheiro Mas estão ficando cada vez mais caros aqui Mas talvez tenha alguma coisinha com Robux Que eu possa gastar Eu já tô ganhando 3.500 por segundo Isso daqui é grana demais Mas se eu vier aqui E comprar o dobro de dinheiro 300 Robux Isso daqui com certeza vai valer a pena Porque agora De 3.500 Eu fui pra mais de 7.000 por segundo Eu não deixava tudo comprado As pessoas vão poder invadir a minha base Então roubar meus poderes Assim como talvez eu faça com a base da Sophie Eu não sei porque ela deixou desativada E agora eu pego os poderes dela Olha só Fica tudo aqui embaixo Eu só devia ter pego lá de cima né Porque esses primeiros aqui Eles não devem ser muito bons Eu já vou lá pro último Que com certeza É o melhor poder Sophie Você tá aqui Pega logo Pega logo E esse daqui E esse daqui também Davi Que coincidência Eu tava pensando em você Como assim pensando em mim Você botou uma capa Eu sou a super doutora estranha Você acha que eu tá te atacando com os seus poderes Ai 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 Essa não Essa B Eu vou usar os meus próprios poderes Vai Ativar Que que é isso Você ativou o portal aqui dentro Ah se teus poderes fossem tão bons assim Você não tinha vindo aqui pegar os meus Peguei o seu poder Justamente pra isso daqui Portal Agora eu posso fugir Ah você vai ver Davi Mas espera lá Sophie Apareceu uma mensagem Chefão vai aparecer em um minuto Rápido Pega todos os seus poderes A gente vai ter que derrotar ele É que chefão Ai Davi Será que ele não é forte demais Não importa Sophie Porque agora a gente é super herói Tem que tirar esses poderes da Sophie Bora pegar os melhores do Thor Esses dois últimos aqui Espera lá Comprar Morph Eu não acredito Eu virei O Thor E finalmente eu tenho barba Você tá poderoso Vamos Sophie Ai meu Deus É o Super Capitão América Parece que ele tem mil de vida Uh Eu tô jogando meu machado nele Ai eu atiro um super raio Poder dos deuses Ativar E agora esse daqui Ele ainda tá com 500 de vida Sophie Ainda bem que eu tô acertando Tudo nele Eu não acredito Ele acabou comigo E não dá nem tempo De eu pegar a roupa do Thor Então vai de Davi Blocks mesmo Ataque dos deuses Super ataque em área Ataque da Tem Eu não acredito Esse cara aqui tava me atacando Trouxe aqui pro lado Ele também é colorido Eu tenho certeza Ele tá querendo competir comigo Ah vem aqui Davi A gente tá quase matando ele Quero nem saber Sophie Eu tô atacando esse Flash Olha só Ele levou uma super machadada Isso é pra você aprender cara Coloridos tem que se unir Mas rápido Davi Vem me ajudar Ai ele me enlaçou Sophie você morreu Super raio Agora mais saiu ainda Porque o Thor é puramente raio Ai martelo Ele tá morrendo Sophie Rápido volta pra cá Só tem mais 100 de vida Agora esse ataque Faz esse aqui Ah toma Você não repara pra doutora estranha Ai eu não acredito Eu morri Corre, 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 corre Sophie ele morreu Parece que com a morte dele Eu ganhei um bônus de velocidade Eu ganhei um bônus de vida extra Muito bem Sophie Agora eu vou terminar a minha base Logo, logo vamos ter o nosso duelo final Ai eu vou acabar com você Isso é o que a gente vai ver Sophie Tem 88% completo Agora eu só compro aqui Aqui, aqui e aqui Ai eu ainda tenho 2 milhões de dinheiro Isso é dinheiro demais O que? 2 milhões? Como que você conseguiu tudo isso? É, digamos Sophie Tenho a manha dos heróis Eu vou ter que entrar na loja Comprar esses impulsos Bônus de vida por 50 Robux Impulso de pula Consegui pular muito alto E soltar meus raios Também o dano extra 79 Ai 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 Isso daqui tá caro demais Mas com certeza eu vou ser o melhor da sala Melhor da sala? Claro que não Davi É melhor sou eu Lógico que não Sophie Além de melhor Pelo visto Agora eu sou o mais rico Dá uma olhadinha nessa coroa E olha aqui Davi Blox É o mais rico com 3 milhões de reais Ai não pode ser Eu só digo que o nosso tempo acabou Sophie Eu já vou pegar a minha armadura de Thor Tô pronto pro duelo Eu tô te esperando Já tô pronta Davi Não pode vir Sophie Ai mas eu tô aqui ó Onde você tá Sophie? Você não tá em lugar nenhum Aqui Davi Eu tô com a minha armadura Ai meu Deus Sophie Sophie você virou o homem Ai eu sou o doutor estranho Tô bem estranha mesmo Super estranha Parece que a minha barba do Thor Esse cabelo dos deuses Tá muito mais maneiro É que meu cabelo podia ter continuado azul Mas pelo menos eu sou a mais forte Só se for no seu sonho Sophie A habilidade do Thor Ativar Uou É melhor você ficar atenta Porque o martelo é muito Ai meu Deus Cuidado com a minha chingotada Ai eu tô com lentidão Eu tô com lentidão Eu não vou maneirar Sophie Eu vou soltar todos os poderes que eu tenho A poder dos deuses Vai 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 Ai eu joguei ela pra longe Calma essa Ai não Eu não visto O doutor virou picadinho E a Sophie perdeu Dessa vez foi por pouco Você foi muito bem Sophie Se você quer assistir mais Davi Blocks É só clicar no vídeo da tela E se você gostou desse vídeo Se inscreva Oi 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 Se inscreva Tchau Tchau Tchau